3. Filmes de Raul Peck Não Sou Seu Negro é um documentário de 2016 sobre o escritor americano James Baldwin. O autor de notas de um filho nativo foi um dos maiores escritores do século XX e uma figura combativa na questão racial nos Estados Unidos. Em 1979, Baldwin iniciou o que viria a ser seu último livro, Remember This House. Seu objetivo era contar a história dos Estados Unidos através das vidas de três personagens históricos e amigos pessoais de Baldwin, Medgar Evers, Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Os três foram assassinados entre 1963 e 1968. Uma segunda coisa na verdade. Ele precisaria de uns pegar os copos, e agora não precisa de uns mais. Agora que não precisa de uns, eles vão nos�니다 todas. Eu tenho uma coisa muito triste para todos vocês. Martin Luther King foi criado e ficou matando ontem. Baldoin nunca completou um manuscrito. Ele faleceu oito anos depois, em 1987, aos 63 anos. O manuscrito original tinha apenas 30 páginas. Baldoin chegou a considerá-lo impossível de escrever, mas nunca desistiu da ideia. O desafio de Hal Peck era transformar o manuscrito inacabado de James Baldoin em um documentário. O filme não tem o formato de um documentário tradicional. É uma montagem de imagens de Baldoin em entrevistas e em momentos pessoais, acompanhados de suas reflexões. O filme é constituído basicamente apenas por palavras de Baldoin. Seus manuscritos são narrados pelo ator Samuel L. Jackson. O filme também conecta o passado da luta pelos direitos civis com o presente. Em especial, o movimento Black Lives Matter. Eu sei como você assiste, enquanto você cresce, a corpos de seus irmãos e irmãs pilham ao redor de você. E não por nada que eles fizeram. Eles foram tão jovem para fazer isso. Eles foram tão jovem para fazer isso. . O que o Blackом promove o pessoal precisa de seus próprios.... .. paz... ... legalizar os povo de Estados Unidos para fazer isso en 1º lugar. Porque eu não sou gembrando deине wystão. Eu sou eC strong. Mas se você acha que eu sou gemker, a pessoa reconhecer duas fini. E você inventau ele, você sabe que a pessoa process acabou. E você precisa de fazer isso porque. O que o futuro se demanda dessa questão completa. Tchau, tchau.